Olha, o móbile pode ser considerado o primeiro brinquedinho do bebê, né gente? Ele serve para exercitar os olhos, a cabeça, o pescoço, além de ser também um objeto de decoração no quartinho. E hoje a artesã Juliana Penhorati vai nos ensinar a fazer um móbile para berço de sol e nuvem feitos em amigurumi. Que graça, hein Juliana? Seja bem-vinda! Muito obrigada, Gerinho. Prazer estar aqui de volta. Olha, é uma peça para vender bastante. Então, eu trouxe uma opção de peça que é rápida, fácil e com valor agregado muito bom. E essa opção você pode prender no bebê conforto, você pode prender no carrinho de bebê. Isso, você amarra e aí você pode brincar. Vamos dar uma ideia, a mãe pode pendurar aqui enquanto segura a criança e a criança vai brincando enquanto está no colo e dorme. Porque tem uma textura muito gostosa esse fio, né? É muito macio. É um amigurumi soft, né? É um amigurumi pelúcia. Pelúcia, pelúcia. É tanto fio amigurumi da Silvia, eu até me confundo. É bom demais, né? Eu gosto muito. É o pelúcia que tem esse toque aqui, gostoso demais. Olha só, e o interessante é que é antialérgico próprio para bebês, né? Então, super importante aí, né? Vamos começar então, Juliana? Vamos lá, vamos começar. Como que a gente começa aí? Eu vou começar pelo sol, tá? A receita escrita já está com a produção, vai ser disponibilizado exatamente as quantidades de pontos, tá? Então, como sempre, eu venho aqui mais focando nas dicas de como fazer, na execução, né? Como montar e algumas dicas, do que na quantidade de pontos em específico. Vou até desmanchar aqui, ó, porque eu vou começar dando uma dica, porque todo mundo me pergunta, né? Ai, dá para fazer anel mágico com o fio pelúcia? Dá, gente, dá para fazer anel mágico com o fio pelúcia. Então, aqui, ó, eu fiz o anel mágico e o segredo aqui, ó, na hora de fazer o anel mágico, é distorcer esse fiozinho aqui. Porque a hora que a gente puxar, vai ter menos atrito entre um fio e outro e você consegue fechar com menos dificuldade, tá, gente? Então, tá aqui, ó, eu desfiz o nozinho. Por que eu estou falando isso? Tem gente que já faz isso automaticamente. Mas, eu, por exemplo, no fio de algodão, eu não faço. Então, com o fio pelúcia, tem que distorcer esse fiozinho aqui para facilitar na hora de fechar. Então, aqui, ó, eu vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. E vou falar para vocês uma outra coisa que me perguntam muito sobre o fio pelúcia. Parar do ladinho dela, Valinha. Fiz quatro. Espera aí, segura um pouquinho aí, Ju. Estou rápida demais? Não, não. É que só, só, só para a gente ver do outro ângulo, como, pode, vai de tripé mesmo, Valinha. Vai, Valinha, tripé, Valinha. Então, tá aqui, eu já fiz cinco pontos. Faz mais um pouquinho, Ju, ó. Seis pontos, o último ponto. Só para a gente ver no ângulo que as pessoas fazem em casa, ó lá, ó. Então, tá aqui, ó, os seis pontos dentro do anel mágico, lembrando que eu distorci esse fiozinho aqui. Porque na hora que eu for fechar, se eu não distorço, fica mais difícil de fechar. Tá vendo como desliza bem, ó? Fechei o anel mágico, sem dificuldade nenhuma, tá? Tá vendo? Então, a primeira coisa que me perguntam é, dá para fazer o anel mágico? Sim, dá para fazer o anel mágico. Vou fazer o primeiro ponto da segunda carreira aqui, vou colocar aqui um marcador de pontos para explicar a próxima pergunta que mais me fazem em relação ao fio pelúcia. Então, aqui, ó, a outra pergunta que me fazem muito é, dá para contar os pontos com o fio pelúcia? O pessoal acha que por ter esses pelinhos, não dá para contar o ponto. E, na verdade, dá para contar o ponto, sim. A diferença é que a gente tem que mudar a forma de contar. Nós estamos acostumadas, é, a gente está acostumado a contar os pontos por essas duas alcinhas que ficam aqui em cima do ponto, tá vendo? Isso, isso. E aqui, por essas duas alcinhas, fica um pouco mais difícil de enxergar. O que vocês vão ter que fazer? Fica muito junto, né? E vocês vão ter que contar pelo corpo do ponto, tá vendo que fica uma sombrinha aqui, ó? Ah, tô vendo. Então, ao invés de contar por essas duas alças que estão aqui em cima, vocês vão contar pelo corpo do ponto. E eu provo para vocês que isso é verdade, quando você vê a peça pronta, olha só. Tá vendo que você vê direitinho? Ah, fica bem destacado mesmo. Um ponto e outro, tá vendo? Tem uma marquinha aqui, ó. Então, aqui você vai contar. Acaba sendo a referência. Exatamente. Então, essa linha que fica na vertical é um ponto e outro, e essa linha que fica na horizontal é uma carreira e outra. Então, você consegue contar. As carreiras e os pontos, através dessa sombra que fica. Olha, super dica. Super dica, não é? Outra coisa que é bem legal dessa peça... Anota aí, Sarinha, Raul, anota aí, ó. Super dica, nosso próximo selo, hein? É, muito bom. Gostei. Essa peça é muito legal, por quê? Porque é uma peça fácil. Então, eu falo, quem ainda não tá acostumado a trabalhar com o fio pelúcia, tem que acostumar os olhos. Porque sim, ele é diferenciado. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Ele vai dar um efeito diferenciado. Então, ele tem um jeitinho diferente de trabalhar. E os pontos estão juntos, né, Ju? É, isso é uma outra questão, ó. O que acontece? Como ele tem esses pelinhos, o próximo ponto, ele tá, sim, bem pertinho, tá vendo? O que pode acontecer é você achar que aqui não é ponto e pular pro próximo. E não, ele tá bem pertinho aqui mesmo, tá? Então, você vai colocar a agulha, ó. Aqui tá o ponto, o último ponto que eu fiz. A agulha é bem pertinho, ó. Você vai lá e faz. Aqui eu tô fazendo uma carreira inteira de aumentos, tá? Então, vamos focar mais nas dicas. Ó como é simples, né, como é fácil de fazer. Desliza super bem na agulha. A gente só tem que acostumar os olhos pra aprender a contar os pontos com esse fio. Porque você vai ter um diferencial muito grande, principalmente pra quem vende amigurumi. Então, você tem um valor agregado muito bom na sua peça, trabalhando com um fio diferenciado como esse, tá? Ótimo. Outra coisa que é bem legal é que por ele ser um fio um pouco mais grosso, você consegue peças maiores. Então, vamos supor, esse mesmo solzinho aqui, ó, que eu fiz com amigurumi pelúcia. Se eu fizer com amigurumi normal, ele vai ficar desse tamanho aqui, ó. Eu, inclusive, trouxe umas bolinhas roxas pra ele ir junto com as minhas peças. A receita, então, fica maior. É, fica maior. Ou seja, você consegue amigurumis maiores com menos pontos. Aí que tá aquela questão que você falou no início, de render o trabalho. Exatamente. Você faz menos pontos, você faz a peça mais rápido. Então, você consegue um amigurumi com 20 centímetros bem mais rápido do que com outro fio. Então, tem as suas vantagens, tá? Perfeito. Agora, eu vou parar a parte amarela e eu vou ensinar como é que faz essa parte aqui, ó, do solzinho. Porque usa alguns pontos diferentes do que a gente tá acostumado no amigurumi. Mostra aí, mostra aí pro Balinha o novelo. Aqui o novelo. Por favor. Só pras pessoas verem qual que é o produto lá, ó. Inclusive, eu gosto muito desse novelo, que ele tem um pulo do gato muito bom e as crocheteiras vão me entender. Aqui, ó, nesse rótulo aqui, ó, tem um adesivo, tá vendo aqui, ó, que prende esse rótulo? Tem um adesivo redondo que tá com brilho ali na tela, ó. Certo. Tem um fiozinho que vem preso aqui, ó. Esse fiozinho é o fio que tá vindo de dentro do novelo. Ou seja, você corta, puxa esse fio e consegue trabalhar com o fio que vem de dentro do novelo. Olha lá. Você não precisa retirar o rótulo, porque no rótulo vem aqui, ó, referência de cor, vem o lote e ele fica montadinho. Então, você consegue... É, esse novelo é legal por isso também. Como vamos fazer esses raios, então? Vamos lá, ó. Eu vou fazer duas partes dessa, ó, eu aumento até, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu aumento até 36 pontos, tá lá escritinho na receita direitinho. Vou colocar avesso com avesso, tá? Uhum. E vou agora, ó, colocar a minha agulha em um dos pontos dessa primeira parte que tá virada pra mim. Tá. E também, ó, na parte de trás, tá? Certo. Vou colocar aqui, ó, vou prender o meu fio, então trago uma laçadinha, faço uma correntinha. E agora a gente vai brincar com todos os pontos do crochê, por isso que eu achei importante deixar essa parte pra fazer junto com vocês. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Aqui, ó, eu vou laçar o meu fio, vou colocar no ponto da frente, no ponto de trás, tá vendo? Eu não atravesso as duas partes, porque eu quero juntar essas duas partes. Trago uma laçada, laço, tô com três alças na agulha, ó, laço e fecho todo mundo. Então, eu fiz um meio ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Então, lacei, coloquei nas duas partes. Trago uma laçada, laço, tiro duas alças da agulha, laço, tiro duas alças da agulha, tá? Ao próximo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu tô duas laçadas aqui na agulha, coloco no próximo ponto, tanto aqui na frente quanto aqui atrás, trago uma laçada. Laço, tiro dois, laço, tiro dois, laço, tiro dois. Escapou aqui, ó. Faço uma correntinha e aí eu faço outro ponto alto junto, então no mesmo ponto, no mesmo buraquinho. Então, ponto alto duplo. Então, aqui, ó, é a parte mais alta, acabei de fazer a parte mais alta do raio. Então, agora eu repito, ó, um ponto alto. Obrigada. Muito obrigada, soltando o fio pra mim. Fiz um ponto alto e no próximo, eu faço um meio ponto alto. Pronto, ó. E no próximo, pra fechar esse raiozinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Ó lá. Que daí já é a sequência. Já é a sequência. Vou repetir isso por mais cinco vezes, pra ficar com seis raios. E aí eu coloco um pouco de enchimento, tá pronto. Fechou. Fechou. O que que eu sugiro também? Você pode usar esse disquinho aqui, ó. Que é um chocalho próprio pra isso, né? Próprio pra bebê, bem fechadinho e tal. E você pode colocar dentro, como eu coloquei na nuvem, que faz esse barulhinho. Tá? E aí você tem também um chocalho. Você pode, inclusive, fazer só o sol, fazer só a nuvem, que você vai ter um brinquedo também. Tá? Certo. E aí, a receita da nuvem também tá, tanto junto com a receita que eu entreguei pra produção, tem lá no meu Instagram também essa nuvem, que eu já fiz um chocalho, que inclusive tá na nossa bancada ali também, que é um chocalho que você prende com argola de madeira e fica muito legal. Então, o que eu quero mostrar pra quem tá em casa? Uma peça, você consegue fazer, uma receita, né, você consegue fazer diversas peças. Criar outras. Criar outras. Então, essa mesma receita de nuvem, eu fiz o mobile, eu fiz o chocalho e tem também ali o arco-íris, que eu costurei essa mesma nuvem em cima. E essas bolinhas? Essas bolinhas é o seguinte, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um metro de correntinha, aqui eu usei um pouco diferente as cores, tá? Mas são, acho que, cinco cores de pelúcia no azul. Essa aqui eu quis fazer tons mais claros. Vocês vão pegar fio amigurumi normal, vão fazer um metro de correntinhas. Eu não coloquei a quantidade de correntinhas, porque você pode ir medindo, pode fazer maior, pode fazer menor, não tem problema. Você vai fazer a bolinha assim, ó, fez a bolinha, não arrematei, tá vendo, ó? Tá inteirinha aqui, ó. Você vai fazer o cordão, vai colocar a agulha de tapeçaria na correntinha, vai colocar na primeira carreira, lá no anel mágico, de onde a gente começou o trabalho e vai passar essa bolinha aqui, ó. Agora eu venho aqui com o enchimento. E aí eu encho, deixa eu colocar a tesoura que tá mais fácil, e aí eu coloco um pouquinho só de enchimento. Só pra ficar cheio, né? É, só pra não ficar, né, torto, né? Então você, o enchimento, ele serve também pra dar o formato que a gente quer, né? Então se a gente fizer a quantidade de pontos e não colocar a quantidade certa de enchimentos, a gente também não dá esse, a gente não consegue modelar, tá? Então o enchimento é importante por conta disso. Hoje eu não sei se a gente comentou, mas os olhinhos do sol e da nuvem, ah, são diferentes. São diferentes, é. Aí você pode escolher, você pode colocar o olho de segurança ou você pode bordar. Ah, você fez das duas formas. É, eu fiz de três maneiras, né? Eu coloquei aqui, ó, os olhos de segurança, os dois olhos de segurança, olhos abertos. Aquele danadinho, aquela criança arteira dando uma piscadinha, né? E aqui a nuvem tá dormindo, então você pode brincar com isso também. É só um ponto com... Aqui eu usei o fio rubi. Fio rubi? Isso. E aí eu fiz um Vzinho pra fazer esse olho. Perfeito. Aqui eu fiz um Vzinho nesse formato e aqui eu fiz como se fosse um sinal de maior, menor, né? Você pode bordar também, aí fica a seu critério, tá? Aí aqui, ó, depois que eu passei a bolinha pelo cordão, eu venho aqui com a gurettapeçaria e fecho. Pra que você consiga regular essas bolinhas depois que você passar, não passa essa agulha no cordão de correntinhas. Passa só pelo fio pelúcia, tá? Senão você prende e você não consegue ajustar depois essa quantidade. Então aqui, ó, eu fechei, dei um nozinho, coloco o fio lá pra dentro. E aí pra encerrar? Aí é só colocar. Aqui eu trouxe já com uma correntinha, ó. Você prende uma correntinha aqui. Depois você vem aqui e costura. No caso da nuvem, eu costurei a nuvem branca na bolinha branca. Certo. Tá? E aí o sol você pode colocar entre uma bolinha e outra. Você prende com correntinha aqui, ó, faz algumas correntinhas e aí prende nesse cordão. E aí você tem um móvel e a criança vai passear mais feliz, vai dormir mais fácil, não é? Vai relaxar, vai se divertir. Vai relaxar, exatamente. Exatamente.